Bom dia, meninas! Bom, meninas, hoje é 2 de julho, tá? É um sábado e eu estou em nosso supermercado fazer algumas comprinhas e vou levar vocês comigo, tá certo? Então, vamos lá! Meninas, eu acabei de chegar aqui no supermercado, então vou começar logo as minhas compras pra não demorar muito porque senão é uma eternidade, né, meninas? Meninas, acabei de chegar no supermercado, né, que eu tinha dito a vocês que eu fui fazer umas comprinhas comprar algumas coisas só pra abastecer ali o que eu já tenho, né? Então, eu comprei 2 kg de arroz, 1 pacote de açúcar demerado, 1 branco, sazão, ovos, café 2 pacotes de macarrão parafuso, 4 pacotes de massa de milho, 2 latinhas de milho azeitonas, leite de coco, esse aqui é pra botar no meu cabelo, gente, eu gosto de botar muito na hidratação e leite, creme de leite, polpa de tomate, maionese, lava-louça, esse pacote aqui de sabão em pó 2 creme dentais, 1 pacotinho de bucha, 3 águas sanitárias, amaciante, aquele shampoo da outra vez, meninas que eu disse a você que eu ia testar, eu gostei dele, resolvi comprar mais um dele mas eu tenho também ali do Pantene transparente, daquele que eu disse a vocês que eu também gosto e uma caixa de sabão em pó, papel higiênico e um pacote daqueles refrigerantes que eu mostrei a vocês que é de 250 ml, que é aquele pequenininho, né? que eu deixo pra quando chegar a visita, de vez em quando sempre dá vontade da gente tomar, enfim então eu comprei, bom meninas, e aqui foram compras de verduras, frutas, carnes, tá bom? aqui tem uma bandeja de carne moída, uma bandeja de filé de peito comprei esse pedaço de bolo lá também, carne de charque, laranja, maçã, limão, cenouras comprei logo pão também, pimentão, batatinha, cebola e tomate, meninas bom meninas, como vocês acabaram de ver, né? eu mostrei a vocês o que eu comprei no supermercado, tá bom? é assim que eu cheguei, eu fui terminar o meu almoço que eu tinha deixado ele pré-pronto então eu fui terminar ali, almocei, a Laurinha também ela estava lá, meninas, comigo no supermercado eu não mostrei ela, mas ela estava lá comigo, tá bom? então assim que a gente chegou, eu dei um banho nela, dei comida a ela e enquanto eu mostrava ali a vocês o que eu tinha comprado ela acabou pegando no sono aí, tá? então agora eu vou dar uma boa aspirada na minha casa passar um pano, organizar algumas coisas e vou deixar gravando tudo pra vocês, tá certo? então agora eu vou deixar gravando tudo pra vocês, tá bom? então agora eu vou deixar gravando tudo pra vocês, tá bom? então agora eu vou deixar gravando tudo pra vocês, tá bom? então agora eu vou deixar gravando tudo pra vocês, tá bom? então agora eu vou deixar gravando tudo pra vocês Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal